Atrair investimentos, melhorar a infraestrutura do país e gerar empregos. O presidente Michel Temer lançou hoje o Projeto Crescer, que reformula o modelo de concessões no país. Naturalmente visa, em primeiro lugar, o crescimento econômico do país. Mas como consequência natural, é exatamente a abertura de empregos. Porque do instante que nós tivemos uma atividade bastante expressiva na área industrial, na área da construção, nas rodovias, aeroportos, ferrovias, tudo que vamos dar abertura para essa atividade, ou continuar a dar abertura, eu acho que a ideia básica é exatamente esta. Será uma produção pública com vistas ao incentivo nessa parceria público-privada para que haja muitos empregos no país. Para estimular a concorrência, dar mais transparência ao processo e segurança aos investidores, as linhas gerais do programa prevêm maior rigor técnico nas concessões, com foco na qualidade da prestação dos serviços ao cidadão e na redução dos custos de produção. A ideia é criar um ambiente de segurança entre governo e iniciativa privada. Para isso, foram divulgadas dez diretrizes. Entre elas, melhorar a prestação de serviço. Os contratos terão indicadores claros, como as metas que devem ser alcançadas para ampliar a segurança jurídica. Os editais terão que passar pelo aval do Tribunal de Contas da União. Também serão publicados em português e inglês para facilitar a participação de investidores estrangeiros. E os projetos devem ter viabilidade ambiental comprovada. As concessões serão conduzidas sobre o máximo rigor técnico. Não haverá, em nenhum momento, a substituição da aritmética das quatro operações fundamentais pela ideologia. Ou seja, as taxas de retorno, as tarifas, elas serão definidas em função calcadas na realidade, em estudos técnicos, em relações que se fazem no mercado. E não por vontade do presidente, do ministro ou de quem quer que seja. Também está previsto o fortalecimento das agências reguladoras. Os modelos de financiamento terão maior participação de bancos privados e do mercado de capitais. É o ambiente de confiança que efetivamente gera o estímulo necessário para que as pessoas se disponham a fazer seus investimentos.